E aí pessoal do Drum School! Tudo beleza? Eu sou Edne Devay e vim aqui hoje falar rapidamente desse canal que é o Drum School, feito pelos meus amigos Nelsinho Gomes e Vanderlei dos Santos. E de tanto ver os vídeos do Drum School, eu já estou até inclusive pegando a mania de Vanderlei, né? Vanderlei é uma figura. E essa é uma das diferenças aí do canal, porque além de ter muitos conteúdos, conteúdos diversificados, realmente muito interessantes, né? E é feito de uma forma diferenciada, assim, por duas pessoas que têm, além de muito conhecimento, muito bom gosto, também tem um senso de humor muito legal e que você vê de forma divertida os assuntos sérios sobre bateria. Um abração, gente! Tamo junto aí! Olá, tudo bem? Aqui é o Edne Devay Santos. Tô passando pra dar um recadinho. Tem um canal chamado Nelsinho Gomes, Drum School. Eles têm entrevistado alguns dos melhores bateristas do Brasil. Já passou muita gente boa por lá. Douglas das Casas, Toniquinho, Alessandro da Lóia, logo, logo lá no Lelestadio. Sem contar as dicas sobre livros e muita coisa boa. Nelsinho Gomes, Drum School. Valeu, rapaziada! Grande abraço! Passando aqui para falar, divulgar e comentar sobre um trabalho muito bacana que está acontecendo aí no mundo da bateria. É o canal Drum School, dos meus amigos, Nelsinho Gomes e Banderlei dos Santos. É um trabalho muito sério, muito profissional que eles estão fazendo, com bateristas brasileiros da atualidade, bateristas consagrados. E nesse canal você vai encontrar entrevistas super educativas, sobre truques, passagens super legais dos bateras. Realmente muito bacana. E um outro fator muito legal também no canal é a análise dos métodos. Métodos nacionais, métodos internacionais. Uma análise bem profissional, bem legal, para todos conhecerem o que tem aí no mercado. Tá bom? Então é isso daí. Acessem, conheçam Drum School. Vandelei dos Santos, Nelsinho Gomes. Valeu, pessoal! Até mais! Obrigado! Oi, gente! Sou Celso de Almeida, baterista. Tô passando por aqui para falar do canal Drum School, dos meus amigos. Vandelei dos Santos e Nelsinho Gomes. Acompanho sempre esse canal quando posso, que é muito interessante. Você vai encontrar muitas matérias de bateria, entrevistas com colegas, material bem vasto e feito por gente competente. Tá bom? Um abração. É isso aí. Vida longa ao canal Drum School. Alô, galera! Aqui é o Maurício Leite e eu queria convidar vocês a conhecer o canal Drum School do Nelsinho Gomes e do Vanderlei dos Santos. É um canal diferenciado, eles investem bastante na parte de análise de métodos, entrevistas com conteúdo, bateristas históricos, bateristas com trabalho relevante na área didática. Fazem um trabalho bacana no sentido de alugar estúdios legais, com boa sonoridade, respeitar o som da bateria, boas perguntas, pouca fofoca. E o que a gente gosta mais? Bateria, não é? O mundo para nós é a bateria e esses caras respeitam bastante a bateria, amam a bateria. E tem esse canal. Então, convido vocês a visitar, curtir e ver as entrevistas e os reviews, porque são muito legais. Então, corre lá que é bacana. Valeu! Tá indicado! Olá, sou o Daniel Oliveira. Estou aqui para falar dos canais mais interessantes da internet que você pode conhecer, que é o Drum School. O Drum School é feito por dois caras da pesadíssima, com uma tremenda história na bateria brasileira, que são o Vanderlei dos Santos e o Nelsinho Gomes. São, além de tremendos bateristas, são grandes professores e gente que entende muito do que estão falando, ou seja, do assunto, que vai ser muito importante para você conhecer, porque lá você vai achar muita coisa relacionada a som, a bateria, a lançamentos de álbuns, lançamentos de metodologias e outras coisas muito interessantes. Que para você vai fazer toda a diferença. Então, corram lá no Drum School, porque vai ser uma tremenda experiência. Abraços a todos e eu os encontro lá. Olá, pessoal! Aqui é Bimbo Machado. Estou aqui para recomendar a todos os meus amigos que assistam ao canal Drum School. Drum School. Do meu amigo Nelsinho Gomes e Vanderlei dos Santos. Amigos há mais de 40 anos. E os 40 anos me aloprando. Assistam a todos os meus amigos que assistam a todos os meus amigos que assistam a esse canal maravilhoso. Inclusive estou lá falando de bordas e etc. Tem muitos métodos, entrevistas com grandes baterias de nome. Assistam, vocês vão gostar. Eu recomendo. Drum School. Do Nelsinho Gomes e Vanderlei dos Santos. Vander! Fala galera, tudo bem? Estou passando aqui para falar do canal dos nossos amigos Wandeleiro Santos e Nelsinho Gomes. Drum School. Isso mesmo. Esse canal na qual eles vêm divulgando bastante produtos, né? Tanto nacional como importado. Vêm trazendo as novidades das coisas nacionais que vêm saindo no mercado. E também das coisas lá de fora. Sempre que recebem produtos novos, eles vão lá, fazem uma análise desses produtos. E postam. E é um produto de qualidade. Um canal maravilhoso, fantástico. Quem não conhece, vale a pena conhecer. Acesse lá. Drum School. Nelsinho Gomes e Vanderlei dos Santos. Quem não conhece, vale a pena conhecer. Meus amigos, a Freenote está à disposição de vocês aqui. Naquilo que vocês precisarem. Ok? Um forte abraço. Até mais. Boa sorte. Até mais. Tchau, tchau. Olá, pessoal. Sou Lauro Lelis. Estou aqui para fazer um convite para vocês. Para os bateras mais novos, para os bateras mais antigos. Não tem limite de idade. Conheça a Drum School. É só acessar o canal no YouTube e se inscrever na Drum School. É um canal voltado para bateristas, com muita gente legal, muita gente experiente, um trabalho super bacana, desenvolvido pelo Nelsinho Gomes e pelo Vanderlei dos Santos, bateristas que já tem uma estrada longínqua, muita experiência. E a gente está participando, vai sair uma matéria minha sobre o samba de cada um, tem muita dica, truque, play. E convido você e todos vocês a participar e se inscrever na Drum School.